Aproveitar enquanto o meu almoço não chega, pra falar um pouco de O Canada, que é um filme que eu assisti dois dias atrás e que pra mim até agora foi o pior do festival. Teve muita gente que gostou. Pra mim foi uma decepção porque eu adoro o diretor, que é o Paul Schrader, que é o cara que fez filmes como Fé Corrompida, Contador de Cartas, Júbolo Americano, Light Sleeper, Mishima, enfim. Eu posso dar aqui uma lista de filmes incríveis dele pra vocês assistirem. E pra mim, O Canada não tá nessa lista, o que é uma pena porque é o retorno dele à parceria com o Richard Gere, que ele dirigiu bem no início da carreira dos dois, no Júbolo Americano, que é um papel formativo do Gere. Tem uma coisa interessante, assim, porque pra quem viu o Júbolo Americano sabe que o Richard Gere tá no auge da juventude, o corpo dele é muito explorado, e o filme mostra muito ele dirigindo pelas ruas de Los Angeles, ele andando pelas ruas de Los Angeles, ele tomando as ruas como se fosse o quintal dele. E nesse filme, ele tá vivendo uma pessoa bem debilitada, inclusive ele é envelhecido um pouco com maquiagem e tal, é uma pessoa que tá, assim, à beira da morte mesmo, um dia antes de morrer, literalmente. E que é meio que obrigado a reviver o passado dele pra um documentário, só que pra mim é uma história muito fraca, porque ao contrário dos outros filmes do Schrader, que tem protagonistas masculinos que são complicados, mas que a construção faz com que a gente engaje com eles, esse filme eu não senti isso. Eu fiquei muito... sem reação a tudo, sabe? Eu só queria que o filme acabasse, eu achei ele muito entediante. A Uma Thurman, ela só tá ali pra fazer cara de preocupada pro marido, o que é uma pena, porque eu fiquei muito interessada em ver como a Uma Thurman iria trabalhar com o Schrader. Ele cria personagens femininas ali, são auxiliares aos personagens masculinos, mas personagens muito interessantes, né? Tem a Lauren Hutton no Gigolo Americano, tem a Tiffany Harris no Contador de Cartas, a Amanda Seathred no Saco Rompida, mas aqui não é o caso. Quem vive o Richard Gere mais jovem é o Jacob Elordi. Tem algumas coisas interessantes ali, em que nos flashbacks às vezes aparece o Richard Gere e o Elordi aparece no reflexo, no espelho, mas acho que ele não tem muito a fazer ali. Ele tá ali pra ser um complemento à história, mas a gente, pelo menos eu já tô tão chateada, sem paciência pro Gere que... Aqui com a minha coquinha eu já tava tão... sem paciência pro personagem do Gere que toda vez que o Elordi aparecia eu já tava também meio sem paciência. Tem algumas coisas interessantes ali, estéticas que ele faz, assim, de mudar a razão de aspecto quando vai pro flashback, coisa que foi feita agora... Já foi feita em vários filmes, né? Foi feita agora no Maestro, que é um filme que eu acho que só eu e mais três pessoas gostamos. Tem o P&B, né? Preto e branco, mas o resultado pra mim ali não foi tão satisfatório. Bom, vou falar agora do Rumors, filme do Guy Madan, que eu assisti, dirigido pelo Guy Madan, pelo Evan Johnson e pelo Galen Johnson. Ele se passa numa reunião do G7, que são as sete superpotências do mundo. E tem a Cate Blanchett fazendo uma espécie de Angela Merkel. Tem também a Alicia Vikander, mas o destaque fica por conta do Roy Dupuy, que faz o presidente da França. E, gente, ele dá um show, assim, é um personagem absurdo. Na verdade, todos são personagens muito absurdos. É uma comédia com piadas impublicáveis, assim, que se tiradas de contexto vão causar um caos. Na verdade, vários filmes são assim, né? Vários filmes que a gente ama. E ele é muito teatral. Ele se passa em poucos espaços. É bem fantástico também. Tem um tom ali de terror. É tudo que a gente imagina. O que os sete principais líderes do mundo falariam se eles estivessem juntos numa sala? Na verdade, ali não é exatamente uma sala, mas enfim. Cate Blanchett faz comédia muito bem, né? Tem aquele filme Vida Bandida, por exemplo, que eu adoro, que é com o Bruce Willis e o Billy Bob Thornton. Então, é uma chance, assim, de vê-la num papel diferente. E também, mais um filme que me remeteu àquele Não Olhe Pra Cima, que tem a Cate Blanchett. Mas, assim, acho que ela tá melhor nesse. Então é isso, gente. A qualquer momento eu volto sem cabelos voadores, fora do lugar. E falando de mais filmes que eu tô assistindo aqui em Cannes. E falando de mais filmes que eu tô assistindo aqui em Cannes.